Se você está no mundo dos jogos há algum tempo, você provavelmente já se deparou com a situação de querer mostrar um jogo novo, um jogo diferente para pessoas que não estão acostumadas com jogos de tabuleiro moderno, jogos de mesa, né? Pensando nisso, eu fiz aqui para vocês uma lista de três jogos que eu levei para o Natal, para o Ano Novo, para esse recesso de virada de ano e joguei com pessoas que são de fora do hobby, como a gente costuma dizer. Minha experiência foi com pessoas de idade mais avançada e pessoas de idade super, hiper, mega não avançada. Então são umas faixas etárias bem diferentes. Alguns desses jogos aqui não são jogos lançamentos, não são jogos recentes. Então essa lista aqui não se propôs a trazer novidade para vocês. A proposta dessa lista é trazer uma experiência que deu certo, né? Três experiências que deram certo com jogos de tabuleiro, com jogos de mesa e pessoas que não conheciam jogos modernos. Ficou curioso? Quer saber o que tem nessa lista? Então fica aí depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. E aí, pessoas? Eu sou o Edu Reis e você está no canal 3Luz. No vídeo de hoje eu trouxe então para vocês uma lista de três experiências de jogos. São jogos pequenininhos, jogos simples, que eu levei para jogar com pessoas de fora do hobby. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de jogos modernos. O primeiro jogo dessa lista, eu preciso contextualizar um pouquinho para vocês o cenário, tá? Geralmente no Natal a gente passa com a família da Maia, que aí tem os sobrinhos, tem os primos, tem a galera. A gente vai lá para o interior de São Francisco de Assis, que é a cidade dela, né? E geralmente no Ano Novo a gente passa com os meus irmãos, com a minha família. Que aí a gente já está acostumado a jogar jogos, jogos pesados. Alguns já apareceram aqui no canal, enfim. Então é mais ou menos essa divisão que a gente faz. Porque Natal é mais família, sobrinhos. E Ano Novo é mais festa, amigos e irmãos. Pensando nisso, no Natal deste ano a gente foi para casa do seu Ari. O seu Ari é o sogro de um dos tios da Maia. É. O seu Ari é um senhor de idade, já com seus 80 e poucos anos, mas com vigor melhor do meu, que eu sou serentário. Bom, o seu Ari é um dos caras mais simpáticos e hospitaleiros que eu já conheci. Sempre quando a gente vai na casa dele, o que ele mais gosta de fazer depois do seu famoso churrasco é jogar o seu belo carteado. E lá cá entre nós, eu sou um dos grandes jogadores de truco. Já estou mentindo, ó. Mas o jogo da vez não é truco. Truco é o que eles estão acostumados a jogar. Além da bocha, né? Mas aí não é jogo de mesa. Alguns minutos, né? Uma meia hora, mais ou menos, antes de a gente ir embora, eu pensei, é hoje que eu vou mostrar um jogo novo para esse homem. É hoje, é hoje. E eu cheguei para ele com uma caixinha. E disse, olha, eu trouxe um jogo aqui. E que tal a gente jogar um jogo diferente? Eu trouxe um jogo de dados. Não são cartas, são dados. Estou falando de High Score. O jogo é bom, tá? E é tão bom que ele já está até emprestado. Eu não estou com ele fisicamente aqui agora. Então, do Natal até agora, a data que está sendo lançado e gravado esse vídeo, eu não estou com o jogo mais. Já emprestei ele, porque ele realmente fez sucesso. High Score é um jogo lançado aqui pela Devir, um jogo de forçar a sorte. E te digo que é muito fácil de ensinar o jogo. A dinâmica dele é que são sete rodadas, e em cada uma dessas rodadas a gente vai abrir uma cartinha que vai definir as regras da rodada. Mas, calma lá, não é tão complicado assim. A moral do jogo é que em cada rodada a gente vai tentar fazer a maior quantidade de pontos. E dependendo da cartinha da rodada, ela vai definir como que vão ser conseguidos esses pontos. São, acho que, sete dados, e a gente vai rolar esses dados. E, dependendo da regra, pode ser que eu tenha que somar o valor de todos eles. Então, vou querer valores mais altos. Vai ter momentos em que eu tenho que somar do 1 ao 4, então os valores mais altos lá não são tão interessantes. Vai ter momentos em que eu vou ter que somar só os números que eles se repetem, que o valor se repete em mais de um dado. Então, eu vou tentar procurar, tentar rolar números iguais. Vai ter momentos em que os meus dados vão ter valor negativo, que a gente tem, os dadinhos são de 1 a 5, e tem um símbolozinho, tipo um vórtex, no lugar do 6. E esse vórtex vai ter um valor diferente a cada rodada, baseado naquela cartinha que a gente abriu. A gente também vai ter modos diferentes de rolar os dados. Vai ter momentos que a gente vai ter que rolar todos de uma vez, e se eu quiser não gostar do resultado, quiser rolar de novo, tem que rolar tudo de novo, independente do que eu rolei. Então, é de forçar bem a sorte mesmo. Tem outras vezes que a cartinha me manda, se eu quiser rerolar, eu posso rerolar quantas vezes eu quiser, mas eu tenho que guardar um dos resultados que eu tive, então vou tendo cada vez menos dados. A forma de rolar os dados, quantas vezes eu posso rerolar, quais eu posso rerolar, também vai depender daquela cartinha. Cada jogador vai fazer isso na sua vez, naquela rodada, e a gente vai anotando os pontos numa tabelinha que tem ali, que tem um gridzinho, a gente põe nosso cubinho ali para dizer que a gente fez aquela pontuação. Se algum jogador chegou, por exemplo, no 19, e outro jogador depois dele chegou no 19 também, ele não pode ficar no mesmo lugar, ele tem que ficar para trás, então ele ficaria no 18. O único momento que ele pode ocupar o mesmo espaço é se ele deu a volta no tabuleiro e, na verdade, ele não está no 19, ele está nos seus 30, 40 e poucos. No final de cada rodada, a gente vê que quem ficou em primeiro lugar, a gente tem fichinhas para o primeiro, segundo e terceiro, de ouro, prato e bronze, valendo exatamente 3, 2 e 1, respectivamente. A gente vai juntando as nossas fichinhas e, no final da sétima rodada, a gente recebe as fichinhas e a gente vai ver quem é que teve a maior soma de pontos nessas fichinhas de ouro, prato e bronze. E aí a gente vai ver quem tem mais pontos, é o vencedor. Simples assim, não tem erro. Seu ali ficou viciado, Zá, te dizer que assim, o truco é bom, mas o high score também é bom. Em caso de empate, eu acho que ganha quem tem mais fichinhas de valor 3, que são as fichinhas de ouro, mas eu não lembro agora, até porque eu não estou com o jogo aqui para tirar dúvida, certo? O segundo jogo dessa lista não é nenhum lançamento, é um jogo que a gente já falou aqui no canal alguns anos atrás. E esse jogo não fez sucesso com o Seuari, desculpa, mas foi na mesma ocasião, na mesma oportunidade do Natal que a gente almoçou lá no Seuari, só que como era tipo umas 50 pessoas, a gente tinha grupos núcleos diferentes. Então depois que eu saí da Bocha, eu fui jogar com as crianças, quem foi? Eu mando bem na Bocha, viu? Fui jogar quem foi? Eu tenho até um pouco de vergonha de mostrar que a minha caixinha está toda surradinha, está toda feia, coitado. Eu não vou nem abrir para vocês não verem os sleeves do jeito que estão, porque esse aqui foi bem, incansavelmente jogado, incansavelmente usado. Quem foi? É um jogo trazido pela Paper Games e é um joguinho muito rapidinho, muito divertido, muito engraçado de jogar. Em quem foi, cada jogador tem uma coleção de pets, animaizinhos de estimação, e foi encontrado um cocôzinho no meio da sala. O seu objetivo, como dono dos seus pets, dos seus bichinhos, é inocentar os seus bichinhos. Começa-se o jogo com um cocôzinho na sala e o jogador inicial vai tentar jogar uma cartinha na mão dele e tentar inocentar um dos seus bichinhos. A ideia é que, ao jogar uma carta, ele vai dizer simplesmente assim, Não foi o meu hamster, foi uma arara. E no momento que ele acusa outro tipo de bicho, o primeiro jogador que joga uma arara na pilha de bichinhos já pode se livrar da sua cartinha, mas ainda não inocentou o seu bicho. Porque no momento que ele colocou a arara ali, o seu bichinho ali na pilha, ele vai acusar outro bicho. Então pode ser uma tartaruga, um peixe, um gato, um hamster, um coelho e tem até a expansão canguru. No momento que você jogou a sua cartinha ali no meio, foi mais rápido que todo mundo, você vai ter o momento que você vai acusar outro bicho. Ah, não foi a minha arara, foi uma tartaruga. E o jogo vai acontecendo assim, freneticamente, certo? E você pode, inclusive, é uma coisa legal, inclusive você pode jogar, falar a espécie de bichinho que você acabou de baixar. Ah, não foi a minha arara, foi outra arara. Só que no momento que você acusar um bichinho, se nenhum outro jogador tiver aquela carta de pet, de bichinho de estimação na mão, quer dizer que foi o seu. Então você fez uma acusação infundada, do bichinho que você baixou ali, tentou acusar outro, mas não tinha ninguém. É, foi ele. Ele fez o cocôzinho. Então a cartinha de cocôzinho vai pra você. O objetivo do jogo é ter a menor quantidade de caixinhas de cocô ou nenhum, né? E a gente joga quantas rodadas você quiser definir. Aí a gente joga até... Ah, quem tiver três cocôs perde. Aí todo mundo que ficou com menos ganha. Aí você pode ter mais de um ganhador, enfim. Esse é um jogo que funcionou muito bem com sobrinhos de três, quatro e cinco anos. Sério, três, quatro e cinco anos. Porque não precisa ler, não precisa nada. Ele só tem que ser rápido ali. Conseguir segurar as cartinhas na mão é a maior dificuldade que eles têm. Tanto que tem um deles que ele coloca as cartinhas dele abertas na mesa. E quando ele tá só com duas ou três aí, ele põe pra mão pra esconder, pra ninguém ver o que ele ainda tem na mão. Então vai um pouquinho de memória, vai um pouquinho de destreza, agilidade, e um pouquinho de maldade também. É um jogo que funciona com todas as idades. Porque a gente aí jogou meu cunhado, minha cunhada, meus sobrinhos, jogou tio, jogou tia, jogou um monte de gente. E tudo quanto a idade diferente, jogando junto, interagindo, dando risada, gargalhada junto e rindo da cara do outro. Ah, tomou cocô! É um jogo que funciona muito bem com todas as idades. E mesmo com gente de fora do hobby, é fácil de explicar, é rapidinho de jogar. E dá pra dar umas boas risadas. E o último jogo que eu trago nessa lista de experiências, ele não foi jogado ali no Natal, não foi jogado no final do ano, foi jogado na volta desse recesso. A gente convidou alguns amigos pra almoçar aqui em casa e tal. Ah, não te vejo desde o ano passado? Piadas maravilhosas. Bom, esse jogo que a gente jogou com eles aqui, que a gente apresentou pra eles, foi o Big Five. E Big Five foi a minha grata surpresa. Esse aqui é mais atual, mais recente. Ele é um jogo com vários animais, são cinco animais e são cinco cores diferentes. A ideia do jogo é que ele é uma vasa, é um jogo que a gente tem que se livrar das cartas que a gente tem. Só que a gente não tem uma mão de cartas, a gente tem a mão de cartas e mais um monte, uma pilha de cartas que a gente tem que se livrar deles. Mas como é que a gente faz isso? No início do jogo, a gente vai ter ali no centro da mesa uma cartinha com um animal de uma determinada cor. Pode ser um leão roxo, uma zebra vermelha ou um gorila amarelo. Enfim, a ideia do jogo é que com as cartas na nossa mão, na nossa vez, a gente vai tentar com as cartas que estão na mesa, então vai formando um grid ali, formar um conjunto de pelo menos três cartas, certo? Então, eu tenho que ter ali conjuntos que são ou todas as cartas da mesma cor que não repete o animal ou todas as cartas do mesmo animal que não repete a cor. E aí, dependendo de onde a gente for jogar a carta, ela tem que combinar com todas as cartas que estão na volta dela. Então, ela tem que fazer sentido em todos os conjuntos para todos os lados que ela está se encaixando, certo? Então, eu não consigo jogar uma zebra do lado de um leão se eles não forem da mesma cor, né? Então, eu não posso fazer uma jogada onde eles se encaixem, certo? É um jogo super simples que você explica ali em um, dois minutinhos e você sai jogando quatro, cinco, oito partidas ao mesmo tempo, certo? Ao mesmo tempo, não. Em sequência. É, quatro, cinco, oito partidas em sequência. O jogo acaba, obviamente, quando alguém acabar com todas as suas cartas da mão, né? E do seu monte. Toda vez que você terminou a sua vez, você vai repor a sua mão até cinco cartinhas e vai passar a vez para o próximo jogador que chegar na sua vez que tem aquelas cinco cartinhas para usar, repõe a mão, enfim. Mas o jogo tem uma outra sacada, né? Se fosse só isso, já seria legal que vai fazer um dominó na mesa, mas tem uma outra sacada. Quando o conjunto que você faz, a cartinha que você baixa, você completa um conjunto de quatro cartas, você tem o direito de descartar uma carta, seja da sua mão ou seja da sua pilha, né? Do topo da sua pilha. Sem ver daí, né? E quando você completa um conjunto de cinco cartas, cinco animais com cores diferentes ou cinco da mesma cor com animais diferentes, você tem o direito de descartar duas cartas. Você fez o Big Five. E se num momento você conseguiu jogar ali, fez um quarteto e depois já em seguida já fez o quinteto, você vai descartar uma carta do quarteto e duas do quinteto. Vai descartar três cartas. Então o jogo vai te permitir fazer vários combos. Vai ter um momento, por exemplo, que eu tenho aqui um trio aqui, um trio aqui, eu botei uma carta aqui no meio, fiz um quarteto, um quarteto, e você vai descartar a carta desse quarteto, a carta desse quarteto, aí vai jogar mais uma aqui, mais uma pra lá. É um jogo que você vai fazer vários combos com as combinações de conjuntos que você vai fazendo, daquele dominosão de cartas na mesa. Certo? E isso é uma coisa que eu acho que tem que ter em todo jogo. Você sentir que fez algo extraordinário. Você sentir que fez uma jogada incrível que mesmo que tu perca a partida, você ainda sai com a cabeça erguida pensando, eu consegui descartar cinco cartas na minha vez, na minha jogada. Foi grandioso, grandioso. Aquela sensação de ser de prazer, sabe? Ser algo gostoso de fazer. Assim, ó, fui... Enfim, então o Big Five é uma aposta certa pra você jogar com nove jogadores. Me empolguei um pouquinho aqui, mas enfim, você entendeu. Big Five é um jogo super simples, super rápido, que compensa muito, um jogo baratinho, tá? A qualidade das cartas também é bem... são bem grossas, bem espessas, a gente nem botou sleeve. Essa é a nossa lista de três jogos que eu fiz uma experiência aí no final do ano, jogos que seriam ótimos pra te levar pra viagem, ótimos pra você levar pra jogar com a galera do ano novo, com família, com gente, com amigos, com gente que não conhece jogos de mesa, certo? Então, muito obrigado por você assistir até aqui. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de clicar aqui, né? Deixar o seu like, que eu acho que é aqui embaixo. Aqui? 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 Né? Se inscrever no canal se não for inscrito, que a gente tem aqui conteúdo toda semana com três Eduardo diferentes, mas com uma coisa em comum, somos apaixonados por jogos de mesa e a gente quer trazer essa paixão pra vocês também. Bom, pessoas, vou ficando por aqui, deixe aqui no seu comentário quais são os jogos que funcionam aí pra vocês, pra vocês apresentarem pra novos jogadores que funcionam com pessoas que são de fora do hobby. Comenta aí com a gente o que você achou dessa lista, já conhecia esses três jogos, né? Não são necessariamente os melhores jogos pra isso? Talvez não, talvez sim. Enfim, mas foram os que realmente funcionaram pra mim nessa virada de ano. Então, forte abraço, vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!